Quando o mundo estava em guerra Ninguém mais se entendia Canhões de artilharia davam tiros sobre a terra Foi aí que lá na serra tudo se modificou Quando alguém anunciou disparado na carreira Nasceu um pé de roseira onde a moça mijou Onde antes só havia desolação e tristeza Pouco a pouco a natureza alegremente sorria A vegetação crescia e um riacho se formou E a água tanto aumentou que fez uma cachoeira Nasceu um pé de roseira onde a moça mijou Acabou-se a tristeza, ninguém mais ali chorava Por ali só se falava na rosa e sua beleza Como é linda a natureza depois que a rosa brotou E essa linda cachoeira foi ela quem nos deixou Nasceu um pé de roseira onde a moça mijou Foi tão grande a emoção e era tanta alegria Que todo mundo corria no meio da multidão Demonstrando gratidão, todo mundo se abraçou E alegremente cantou E alegremente cantou repetindo a noite inteira Nasceu um pé de roseira onde a moça mijou Foi aí que a velhinha que inundava mais no couro Achou que era um desaforo o mistério da mocinha Pegou sua bengalinha e para a serra rumou Quando ela se acocorou foi aquela cachoeira Matou um pé de roseira onde a moça mijou E alegremente cantou Embrado de pessoas Após as minhas E alegremente cantou Na alegremente cantou E alegremente cantou E alegremente cantou E alegremente cantou Enfim A alegremente cantou Mas som a amazã